E deu certo? Elas foram mais felizes mortas? Às vezes, a maioria não. É como as pessoas que acreditam que serão mais felizes se elas se mudarem para outro lugar, mas que logo percebem que não é assim que funciona. Para onde quer que você vá, leva a si mesmo. Acho que está me entendendo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. No dia de hoje eu estou aqui para fazer a resenha de um livro muito, muito, muito legal que eu li durante o Outubro das Trevas, que é do incrível Neil Gaiman, o livro do cemitério, The Graveyard Book. Esse foi lançado aqui no Brasil em 2010 pela editora Roco e eu fiquei extremamente surpresa pelo tempo que eu demorei para ler essa obra. E é uma vergonha para mim, ainda mais eu que digo que eu amo o Neil Gaiman. E demorei tanto para ler esse livro dele, eu mereço uma surra, mas enfim, coisas da vida. Esse é aquele tipo de livro que te faz pensar sobre várias coisas, inclusive a questão de crescer, de amadurecer, vida e morte. O Gaiman consegue fazer essas misturas. Ele consegue pegar, tratar sobre vida e morte de uma forma tão sutil que a gente pensa em várias outras coisas. Mas a história desse livro começa de uma forma bastante trágica, inclusive. Um cara chamado Jack, ele entra em uma casa no meio da noite com uma faca na mão e assassina toda uma família, ou quase toda uma família, porque o pequeno bebezinho que estava no quarto acaba conseguindo escapar da forma mais infantil possível. O Travessaro, tipo, fugindo do berço, escapando pela porta aberta e indo se abrigar no cemitério, onde ele conseguiu a liberdade do cemitério, passou a ser criado por uma família de fantasmas, os Owens. E foi assim que esse pequeno bebê tornou-se Ninguém Owens e passou a viver no cemitério e ser criado por fantasmas. Além do casal de fantasmas e de toda a população do cemitério, Ninguém Owens conta com a proteção de Silas, que acabou tornando-se seu guardião, aceitou cuidar dele até que ele precisasse. E nesse livro nós acompanhamos todo o crescimento de Ninguém Owens, desde quando ele era um bebezinho até ele se tornar um adulto. E as lições que Ninguém aprendeu são lições que acho que todos nós devemos aprender um dia sobre a vida, a morte, nossa percepção das coisas, sobre amizade, sobre tantas coisas. Esse é aquele tipo de livro que você vai lendo e vai se apaixonando a cada nova página. Eu não sei se é porque eu sou bastante tendenciosa quando se trata de Gaman, mas um dos livros maravilhosos que eu recomendo. Até se você nunca leu Gaman, pode começar por esse livro. É um livro super, super, super gostoso. Esse livro fala sobre o interior das pessoas, o como a gente muda, o como a gente tem que viver com nossas escolhas e nossas missões. E quem nós somos de verdade. Eu me apaixonei por Ninguém Owens, teve parte dos livros que eu queria abraçá-lo e ficar tipo, cá, babido, vim cá, eu tô aqui com você. Outro detalhe que eu adorei é que o livro ele contém ilustrações muito bacanas. Só que eu quero mostrar muito essa parte. Ele contém ilustrações todo o começo de capítulo, durante o capítulo. Eu achei isso muito, muito, muito legal. E, cara, é Gaman. É Gaman, ele consegue mexer com o nosso imaginário. E, se eu não me engano, eu acho que eu dei cinco estrelas pra ele no Scoop. É um livro que nos faz perceber o quanto é difícil crescer e amadurecer e aceitar que nossa vida mudou. E que nós não podemos controlar as mudanças por mais que nós queiramos. E nos lembrar que, por mais que nós amamos a vida, nós nos preocupamos de mais algumas coisas. O fim inevitável é o cemitério, onde todos nós vamos parar um dia, querendo ou não, nós vamos morrer. Porque nada dura para sempre, cara. Então, parquinha. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça aquele bom e velho like que ajuda muito na divulgação. Se você já leu o livro, comenta aí o que você achou, se você não achou, se você não leu, se você quer ler, quais são as suas expectativas de leitura. Vamos debater, vamos trocar tudo isso, porque eu adoro isso. E se você não, inscreva-se pra receber as novidades. E até a próxima. Tchau!